bom dia pessoal estou aqui para fazer a apresentação de um produto que eu comprei alto rio ter feno o idoneus ou faz sendo no caos spring que significa esse produto que eu comprei dos estados unidos de um vendedor do mercado livre o lincoln ea produto é excelente chegou muito rápido e interessante que não é só ar quente ele faz o ele é que acontece tanto para o frio como para primavera como diz aqui o spring e então ela já está mostrando os desenhos né tanto quente como com legal é como uma temperatura agradável tendo uma tomadinha de 12 volts que coloca no seu carro né tu coloca ali ó é bem simples esse aqui ó e sai o ar quente aqui do lado é uma tomadinha sai ar frio se você pressionar para lá ele é móvel e aqui eu coloquei ele com dupla face da 3m colou não sai mais o produto então é show de bola excelente e agora tem um climatizador do meu veículo praticamente não estou dizendo que mas é pelo que eu percebi ele é um climatizador temperatura com ali a temperatura agradável é bem agradável mesmo semelhante a um ar condicionado de veículo ok produto excelente aí recomenda a todos